Chegou a hora de repensar o seu negócio, reestruturar a sua empresa, buscar novas alternativas, buscar novas parcerias. Pensando nisso, eu elaborei passo a passo super dicas que vão te ajudar a sair da crise financeira. Manter o caixa da sua empresa no azul está cada vez mais difícil. E para sanar problemas financeiros, é necessária muita dedicação e disciplina. Sempre foi nos momentos de crise que eu me vi forçado a repensar, a reestruturar o meu negócio. E sempre que você faz isso, sempre que você dedica um pouquinho mais de atenção para o seu negócio, surgem grandes ideias, grandes parcerias. Ficar aí parado se lamentando, certamente não vai adiantar nada. Então vamos lá? Separe as contas pessoais das contas da pessoa jurídica. Muitos empresários utilizam o limite do cheque especial e o limite de cartão de crédito da pessoa física para cobrir o capital de giro da pessoa jurídica. Jamais faça isso. Conheça os custos reais da sua empresa. Boa parte dos empresários não conhecem os custos reais para a manutenção da sua empresa. Não tem conhecimento dos custos fixos, custos variáveis, contas a pagar, contas a receber. E em momentos de crise, se você não tiver esse conhecimento, você não terá como cortar custos. Não saberá aonde economizar mais. Portanto, esse é um princípio básico que você precisa conhecer. Organize e cuide dos controles gerenciais. Feito o detalhamento de todos os custos da sua empresa, é hora de colocar tudo dentro de planilhas de acompanhamento gerencial. Contas a pagar, contas a receber, comissões sobre vendas, controle de estoque e fluxo de caixa. Fazendo isso, você passará a tomar decisões mais assertivas, totalmente embasadas em dados reais. Demitir nem sempre é uma boa ideia. Demissões resultam em muitos encargos trabalhistas, os quais geralmente as empresas não estão preparadas, pois não geraram um fundo de reserva para demissões. Fora isso, existem as despesas não planejadas num segundo momento. A de recontratar, treinar e capacitar o novo funcionário. Sem contar o fato de que demissões geram desconfiança e afetam a produtividade dos demais colaboradores que ficaram na empresa. Você pode conseguir resultados melhores, por exemplo, investindo em treinamento da sua equipe. Aproveite os momentos de ociosidade da empresa para treinar e capacitar. Ouça opiniões de seus colaboradores. Troque ideias. Envolva-os no desempenho da empresa. Afinal, todos dependem dela. Busque novos mercados. É comum determinados setores encolherem em momentos de crise. Quando caem as vendas de veículos, por exemplo, é gerada uma crise não só para as montadoras, mas sim para todo o mercado de terceiros agregados a ela. Ficar na dependência de um único grande cliente é muito perigoso. Busque sempre por novos mercados e diversifique sua carteira de clientes. Isso te trará mais segurança e capacidade de crescimento. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Muitas vezes, unir-se aos concorrentes pode ser uma boa estratégia de sobrevivência. Você poderá, por exemplo, fazer compras conjuntas, conseguindo assim descontos e prazos melhores nas compras de produtos. E até mesmo na contratação de treinamentos, consultorias, assessoria jurídica, além de ações de marketing. Seu fornecedor também está sentindo a crise. Assim como você, seu fornecedor também está sentindo a crise. E certamente ele não quer perdê-lo como cliente. Desta forma, nada impede que você negocie promoções, preços e prazos melhores. Cortar custos não significa qualidade inferior. Aliás, se seu produto ou serviço perder um mínimo que seja no bom atendimento e na qualidade, você estará caminhando a passos largos para a ruína. O consumidor brasileiro está cada vez mais exigente e conhecedor dos seus direitos. Muito cuidado ao renegociar dívidas bancárias. Ao renegociar dívidas, você estará pagando ainda mais juros, além de estar simplesmente prolongando o problema. Fora isso, para a renegociação de dívidas, os bancos sempre exigem garantias, dentre elas, imóveis e avalistas. Lembre-se, ao assinar um contrato como avalista, você está dando o que é seu como garantia de pagamento, mesmo que seja um imóvel único. Não se desfaça de bens pessoais para pagar dívidas da empresa. Não fique delapidando seu patrimônio. Para negociar e reduzir dívidas com bancos, é preciso saber utilizar de estratégia e sabedoria. Caso você ainda não tenha recorrido às instituições financeiras e precise de um reforço financeiro, procure as linhas de crédito que operam com recursos públicos, como o Proger e o cartão BNDES, onde as taxas de juros são bem menores. Antes de pagar ou renegociar uma dívida, consulte o Banco Central. Sempre utilizo essa técnica fantástica para reduzir o endividamento dos meus clientes. Uma das minhas estratégias é comparar a dívida lançada pelos bancos junto ao Banco Central. No caso do meu cliente Ernesto de Souza, M.E., o Banco Santander entrou com uma ação judicial cobrando uma dívida de mais de R$ 78 mil. Porém, no Banco Central, a informação é de que essa dívida era de apenas R$ 16 mil. E foi isso que ele pagou pela dívida. Procure ajuda de gente especializada. Geralmente, quem está com o problema não consegue enxergar as dimensões dele. Temos uma equipe de profissionais multidisciplinar. Contadores, administradores de empresa, economistas, jornalistas, advogado trabalhista, advogado tributário, que podem ajudar você a pensar no seu negócio e salvar a sua empresa. Nós sabemos como blindar sua empresa e mantê-la ativa no mercado. Quer saber a melhor parte? O orçamento. Certamente, teremos um orçamento que irá de encontro com as suas necessidades. E agora, mais uma dica. Nós também estamos atendendo a todo o território nacional através do Skype. Agende uma consulta. Marcelo Segredo Assessoria. Sua empresa pode render mais.